Não se preocupa, vamos te ajudar a sair sem que ela veja. Gente, eu não vou entrar num dos caixões da Lucy de novo. Isso não vai ser necessário. Por favor, mantenha seus braços e pernas pra dentro o tempo todo. Essa noite, show da banda Smooth. Tá tudo certo. A Luna nunca vai saber desse show. Aí, irmão! Guardei um lugar na fila pra você! Luna, como você sabia do show? Tá brincando? Quando o assunto é música, eu sei tudo. Tá pronto pra eu te mostrar como se ter o melhor primeiro show do mundo? Olha, eu... Ótimo! Primeiro, precisamos fazer alguma coisa sobre o seu traje. Sua beca, cara. Nossa, sua roupa, cara. Acho que estamos bem. Cinco minutos depois. Muito melhor. Não tem zíper. E se eu quiser fazer xixi? Vai estar se divertindo demais pra fazer xixi. Agora, vamos ver sua pose do rock. É... O que que é isso? Minha pose de rock. Eu sou uma pedra. Não, não, gente. Eu tô falando das mãos pra cima. Assim! Tem, tem. É... É... Vamos resolver isso depois. Eu quero ver como você dança. Eu não sei dançar. O quê? Todo mundo sabe dançar, cara. É só você sentir a música e mexer o seu bombom. Tranquilo. Tranquilo. Framboesa ou amarelo? Isso mesmo, Lincoln. Vambora, gente. Uma palinha antes do show. Cantem comigo. Faça o que eu digo. Não faça feio. Agarre a vida e dê um beijo. Falando de beijo. É do seu tipo. Vem pra cá, irmão. Não há nada como se apaixonar no seu primeiro show. Uuuuuh. Já chega. Acabamos aqui. Qual é? Só quero fazer o seu primeiro show ser inesquecível. Tudo o que você tá fazendo é me envergonhar. As nossas irmãs me avisaram sobre você. O que que você tá falando? Elas falaram que você arruinou o primeiro show delas como tá arruinando o meu agora. Uh-oh. Mensagem recebida. Se é assim que você se sente... Boa noite, Shopping Royal Woods. A Luna Laude tá fora daqui. Eu fui longe demais? Clyde. Clyde, o que que você tá fazendo? Minha pose de pedra. Eu não gosto de confrontos. Clyde, a fila tá andando. Aí, sem furar, garoto. Volta pra fila, furador de fila. Esse era o nosso lugar. Vamos. Ingressos. Tchau. Tchau. Tchau.